Se eu precisar de ti faço sinais de fome, então segue a fumaça Corpo suado, luz azul é pássia Vitro do carro, eu e tu Fumaça Corpo suado, luz azul é pássia Vitro do carro, eu e tu Bárbara Bandeira e Vega, meio de 10 músicas seguidas na RFM, esta chama-se fumaça E a Bárbara disse-nos que esta é uma das músicas que mais tem gostado de cantar em concerto Esta e se calhar uma que também é a tua favorita, a carro Já sabes que todas as entrevistas ficam sempre disponíveis no nosso site da RFM No nosso canal do Youtube e também nas nossas redes sociais Agora ficas com o Indigo Quintero na tua RFM E a Bárbara disse-nos